Os campos de cima da serra no Rio Grande do Sul possuem um roteiro turístico que tem uma relação muito íntima com o gaúcho, a recém-lançada Rota das Tropas. Bom Jesus, Distrito de Governador, Pedra Lisa, Cazuza Ferreira e por fim, Descio Ramos, já próximo a Caxias do Sul. Estamos agora no deslocamento do trecho em estrada de chão até a fazenda da Cascada. São 16 quilômetros aqui nos campos de cima da serra. Protações, corros, é bonito. Uma coisa que eu tenho que salientar é que para chegar aqui na fazenda das Cascadas é bem sinalizado, não tem problema em vocês perderem. Você vai ver, ao longo da estrada, vai ver placas indicativas com a distância que ainda falta para a fazenda. Olha, fica tranquilo. A fazenda das Cascadas vem se tornando, dia após dia, um refúgio para quem deseja uma proximidade maior com a natureza. Desfrutar de mata nativa e, claro, de uma culinária rural. Um espaço nos campos de cima da serra, criado por Alex Boeira, guia com raiz serrana e conhecedor de seus costumes. Ele apenas divide com os aventureiros sua paixão pelo acampamento e aventuras. A Cascada é a Cascada, criado por Alex Boeira, guia com raiz serrana e conhecedor de seus costumes. Aqui começa a sua aventura e de sua família nos campos de cima da serra, fazenda das Cascadas em Bom Jesus. A agência credenciada no Ministério do Turismo possui trilhas guiadas e autoguiadas para você. Possui estrutura de acampamento e também para refeições, inclusive com o Luau. Refeições? A legítima refeição serrana. Café da manhã com queijo serrano artesanal. Aqui comigo, Alex e a filha dele. Isso, Lorena! Ok, pessoal? Isso aqui é obrigatório entrar na tua agenda. Olha só atrás de nós aqui. Cascada das Roseiras. Faz parte da trilha. Uma delas, hein? Uma delas. Show de bola. Olha só. Música 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 Essas imagens que vocês estão vendo Eu estou retornando pela barragem Rio dos Touros Mais um dos atrativos aqui da região E a estrada em si também está em melhores condições É outra opção para vocês Música Música Roteiros 4x4 Como vocês acabaram de ver A região é excelente Para você curtir este tipo de atividade Música